Não! 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 Ah, tô malaca! Não! 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 É bom! Porque não conseguiu. Eles falaram muito com os carros, mas com os carros, mas com os carros e weiteren... Como você já disse em casa? Eu não imagino para mim. Você diz como você já disse. Você dizva que não acontece. Você diz que não acontece. Eu disse que vou ver me mais. Eu queria ver em casa. Você vê? Mas você tem uma vaca, você ainda tinha uma vaca? Você tem uma vaca? Por que não se so idea da próxima? E não existe. Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Eu sei. Eu não tomei, não fica? Isso sim! Você sabe de nada! Não sou uma pessoa, mas não tem alguma coisa. Aí! Eu sei! O que você faz isso? Não faz nada mais bom para você. Você escolheu o fãn para o professor. Por que ele é o que é? Você tem que comer o chão... E a uma panha... Você tem que comer o chão... E se desiste, não tem que comer o chão... E o caso... Você tem que comer o chão... Espero que te... Eles acham que o querido... E vê no padre e o Noah... Tem que dizer... Você tem que dizer... E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal.